Boa tarde pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre o plantio de goiaba. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Pessoal, basicamente toda fruta, a primeira coisa que você escolhe é a variedade que você quer plantar, que seja adaptada na sua região e o local. Então escolhendo o local você vai fazer a cova, aqui temos uma cova, ela ficou um pouquinho exagerada, que basta ela ser 40 cm por 40 cm por 40 cm por 40 cm, ela aqui está 60 cm por 50 cm por 40 cm, ficou bem grandinha, mas não tem problema, antes ela é maior do que menor. Por que eu fiz caprichado assim? Porque é uma goiaba que a gente está plantando, são poucas né, quando você vai plantar muito é mais difícil. Quando é pouco, você pode caprichar mais, por que? É uma goiaba para o nosso consumo né, uma goiabinha para a gente ter aqui no sítio e tal. Então eu comprei algumas mudas né, da variedade Cortibel e eu vou fazer a preparação da cova. Então, o que adubação basicamente vai numa cova? É uma matéria orgânica, que pode ser uma cama de frango, um esterco bovino, caprino, coelho né, qualquer coisa nesse sentido, um humus de mioca. O calcário e uma fosfatagem, isso é básico no plantio de qualquer fruta. Então a gente tem aqui ó, o calcário e um 4148. Vocês não são obrigados a usar o 4148, é porque me sobrou isso aqui e eu resolvi usar ele. Vocês podem usar um fosfato, que pode ser um super simples, super triplo, MAP, DAP ou algum tipo de fosfato reativo de rocha. Ou podem usar os dois, um fosfato reativo de rocha e um fósforo aqui trabalhado, digamos assim. Porque os fosfatos não são trabalhados, são apenas rochas moídas. Os fosfatos passaram por um processo de extração que é utilizado um ácido. Mas aí vamos lá, vamos para a parte da cova. Fizemos a cova. Separei os solos em duas partes. O solo dos primeiros 20 centímetros para cá e os solos dos últimos 20 centímetros para lá. Até aqui tudo bem, é uma técnica que todo mundo utiliza, todo mundo praticamente conhece esse tipo de técnica. O que eu vou trazer de inovação para vocês? No meu caso, que o solo aqui é extremamente argiloso, eu vou fazer um acréscimo de um solo arenoso. Isso aqui é um solo arenoso. Então eu vou fazer esse acréscimo de solo arenoso aqui. Porque isso vai melhorar a porosidade desse solo. Vocês necessariamente não são obrigados a adotar esse tipo de técnica, de fazer uma mistura de solo arenoso com solo argiloso. Mas para solos tipo tabuleiro, que é um solo pesado, muito argiloso, que as reações químicas acontecem devagar, seria interessante vocês fazerem essa mistura. Porque isso dá porosidade, dá maciez no solo. Então é uma das técnicas que eu vou mostrar para vocês. A outra vai ser o acréscimo de carvão no fundo da cova. Que é uma pá bem cheia de carvão. Beleza. E para que serve o carvão? Vamos para o raciocínio lógico. O carvão é um absorvedor universal. Ou seja, tudo que é para filtragem se utiliza carvão. Por quê? Porque o carvão absorve e segura para ele. Máscaras de respiração contra gases e ácidos, gases tóxicos, venenos e ácidos. É, usa carvão. Filtros de água, usa carvão. Sistema de tratamento de água, usa carvão. Filtros de oficina, para filtrar óleos, que passa por diversas caixas, a última é de carvão. Então o carvão, aliás, ainda tem mais, carvão é utilizado do carvão reativo, que é o mesmo carvão vegetal, só que sofre uma queima, né? Ele é utilizado para extração de substâncias tóxicas, quando a pessoa ingere acidentalmente ou na tentativa de suicídio. Então qual que é a lógica disso? Esse carvão colocado aqui, todo o nutriente que vai ser posto aqui, quando ele começar a percolar com a chuva ou com a irrigação, os nutrientes vão passar por esse carvão e o carvão vai reter parte desses minerais. Todos os minerais que passarem por aqui, o carvão vai absorver e vai segurar. Com o tempo, com os anos, esse carvão vai começar a se decompor e ele vai liberar esses nutrientes lentamente para a planta. Isso vai dar uma vida mais longa, uma vida mineral mais longa para essa planta. Agora vamos lá. Fiz, coloquei o carvão. Eu vou colocar um calcário, não precisa nem de medida. É um calcário de fundo. Ele não entra na contagem do calcário que vai na terra ali, tá? Isso é interessante, porque o carvão vai absorver parte desse cálcio e magnésio aqui. Seria como fazer uma calafetação, né? Calafetar, como se diz. Que é aquele procedimento que se fazia nos barcos, né? Então você vedou a cova com cálcio por todos os lados. Pronto. Eu vou misturar, né? Essa terra arenosa, a terra argilosa. Coloquei aqui. Vou acrescentar o calcário. Pelo volume de terra, eu vou usar aí de 300 a 500 gramas. Cada medida dessa aqui, bem cheia, eu conferi em balança eletrônica, são 100 gramas. 1, 2, 3, 4, vou colocar meio quilo de calcário. Mais 300 gramas, tem solo que é até menos, pessoal. Porque o calcário está muito relacionado ao pH. Calcário é muito relacionado ao pH. Se você tem um solo de 6,5 a 7, que é um solo excelente, praticamente você não vai adicionar calcário. E acima de 7, os solos começam a ser alcalinos. Aí que não vai calcário mesmo. Aí já é um processo inverso. Então, as solos igual o nosso, que é pH 5,5. Então ele vai a uma boa quantidade de calcário, porque é um solo muito argiloso. Se ele fosse arenoso, ele consumiria menos calcário. Mesmo sendo mais ácido. Então, beleza. A gente já acrescentou o calcário. Para uma cova grande, para uma boa estrutura de uma planta, isso aqui é uma cova, assim, no padrão de uma cova de manga, goiaba, abacate, né? Então é uma cova grande. Nós vamos colocar até 500 gramas de adubo fosfatado. Principalmente porque eu estou usando uma fórmula pronta, né? Que é um 4, 14, 8. Então eu vou acrescentar 500 gramas. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 quilos de cama de frango. Misturar, né, pessoal? É igual uma massa de pedreiro. Eu vou marcar o centro da cova. Por quê? Eu não vou plantar de imediato. Eu vou deixar ela curtir alguns dias. O ideal é de duas a três semanas. Porque aí, nesse período, acontecem as reações químicas que tem que acontecer. E aí, nesse período, acontecem as reações químicas que tem que acontecer. E aí, nesse período, acontecem as reações químicas que tem que acontecer. E aí, agora a gente vai regar. Se tiver na iminência de chover não precisa, pode deixar que a chuva faça o serviço. E aqui vamos deixar a natureza agir por duas ou três semanas. Pode ser plantado no mesmo dia? Pode, mas quando o adubo curte o resultado é melhor, as raízes já vão entrar com as reações tendo acontecido, então ela já entra se desenvolvendo muito melhor do que se a gente colocar agora, que as raízes também vão padecer com esse processo aqui de transformação química. Pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, a cova ficou alguns dias aqui descansando, choveu bastante, então está pronto para ser plantado. Essa aqui é uma muda de goiaba cortibel, que eu comprei lá no Frucafé. O único problema dessa muda aqui é que ela é de estaquia, ela é um clone. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é a produtividade, se ela for clonada de uma planta de ótima produtividade e ela for plantada em um solo de boa qualidade, boa adubação, ela vai produzir igual. A desvantagem é que ela não é enxertada, então eu comprei para arriscar, mas o ideal seria o que? Comprar uma enxertada, eu não comprei enxertada porque tinha acabado. Essa aqui é uma goiaba feita no meu próprio estado, no município vizinho, feita pelo seu Jaime Werlang, que é o mesmo que eu tenho um vídeo com ele sobre graviola. E ela é uma goiaba enxertada na goiaba araçá. Araçá é uma goiaba selvagem, extremamente resistente, muito abundante aqui em Rondônia. Ele foi enxerto na araçá, então esse é o pé de goiaba ideal, enxertado na araçá, que é extremamente resistente e adaptada à nossa região. Lembrando que a goiabeira, eu acredito que no Brasil inteiro seja assim, mas pelo menos aqui em Rondônia ela vai em qualquer tipo de solo, até mesmo nos solos de brejo, temos goiaba aqui na região. Então, temos uma ótima planta, está se desenvolvendo, já está com diversos frutos, vou até mostrar para vocês aqui. Ela já está em muitos frutos, está florando ainda, então esse é assim que eu queria. Mas como não tinha, eu comprei uma estaquia, vamos ver quanto tempo vai aguentar e tal. Mas o sistema de plantio é o mesmo para todas, adubação, é tudo igual, só vai mudar um procedimento. Então vamos ao plantio, eu vou colocar ela no balde, porque como ela é feita em substrato, eu vou colocar no baldinho com água para tirar o ar. Eu vou deixar ela aqui e vou preparar a cova. Então ela sai derramando água, toda muda, quando ela enovela aqui, então você tem que pegar uma faca, né, uma faca, pode ser uma faca de serra, e a gente vai cortar o fundo. Olha, a raiz está bem aqui, ó, a principal. Ó, está enovelada, ó, ela se dobrou todinha. Olha aqui como ela estava toda aqui, ó, ela dobrou. Se ela está no solo, ela tinha descido, olha quanto ela tinha descido, ó. Então por isso você corta o fundo, para essa raiz começar o crescimento de novo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, tirar essa embalagem. Vocês conseguem ver, ó, a raiz principal pela lateral da sacola aqui. Como ela não é resistente a doenças, eu fiz uma cauda de cobre e vou colocar aqui o fundo dela. Para ajudar a cicatrizar, né, as raizs que eu cortei. Coloquei no centro da cova, vou preencher as laterais. Muitas vezes vocês vão ter que enfiar uma estaca aqui e amarrar ela, principalmente em região que venta muito, para não correr o risco de quebrar ela aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Essa cauda de cobre, ela tem que estar dentro da proporção. Porque se utiliza 50 gramas para 20 litros de água. Então se eu for fazer só 5 litros aqui, são 12 gramas e meio. O que eu vou fazer com essa cauda? Eu vou usar ela para regar aqui. Porque se você fizer ela forte, você vai matar essa planta. Então pessoal, eu coloquei o cobre aqui. Não coloquei toda a cauda, tá? Nem precisa. O cobre, ele tem uma ação bactericida e fungicida e cicatrizante. Então se você colocar esse cobre muito forte, ele vai matar essa planta. Então a gente colocou esse cobre dentro de uma proporção adequada, né? Então eu fiz a redução. Se é 50 gramas para 20 litros, 5 litros eu usei 12 gramas e meio. Inclusive a terra já absorveu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Quando se inscreverem, não esquece de apertar o sininho para receberem todas as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.